Olha, daqui a pouquinho, no início de março, vai acontecer a formalização de acordos de cooperação técnica entre a Comissão de Valores Mobiliários, o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio e o Instituto Pensar Agropecuária. Os principais objetivos são melhorar o acesso de empreendedores do agronegócio ao mercado de capitais, através de eventos, seminários, estudos e pesquisas. Quem nos conta melhor sobre tudo isso é o presidente do Instituto, do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o Renato, que já está com a gente aqui, o Renato Buranello, que é presidente da entidade. Renato, só tenho a agradecer a você por aceitar nosso convite, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal Terra Viva. Essa é a primeira iniciativa, é isso, formal, entre o Instituto e a Comissão para Aproximar os empreendedores do agro e o mercado também, é isso, o mercado de capitais? Boa noite. Boa noite, Márcio. Prazer estar aqui, obrigado pelo espaço aqui. É uma oportunidade muito importante para nós aqui poder comentar um pouquinho sobre essa excepcional iniciativa aí. formalmente, como você perguntou, é verdade, eu acho que nunca a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, esteve tão perto do setor, buscou essa aproximação. É claro que pelos atos normativos e a própria regulamentação do segmento para o mercado de capitais, a CVM sempre participou, ela sempre teve presente, registra essas operações, oferta desses títulos e instrumentos financeiros, mas numa ordem de levar a maior conhecimento aos produtores rurais, de fundir os instrumentos privados de crédito para financiamento do setor, numa ótica de mercado de capitais, é a maior e formal iniciativa da comissão com o setor, tanto IPA, através de todas as entidades ali representadas, e também com o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, como você falou. Bom, doutor Renato, ao falar de crédito rural, hoje, ele é suficiente para atender toda a demanda? Como é que fica isso? Ô, Márcio, não. Então, a agricultura cresce, ela demanda de mais recursos, nós temos hoje, em algumas regiões, três safras, nós temos custos de insumos maiores. Então, aquela modelagem anterior, que tinha uma maior participação de instrumentos e recursos públicos, com apoio do Tesouro Nacional e direcionamento, através das ações participantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, ela tem, talvez, o seu momento de estafa, né? A gente precisa mesmo renovar e ampliar estas fontes de financiamento. A cada plano de safra, e você bem sabe, o próprio jornal Notícia acompanha, a gente tem uma pressão muito grande na implementação do plano de safra e dos instrumentos que são ali colocados. A cada ano isso piora, a cada ano tem outras prioridades, né? E esse orçamento fica, de fato, muito pressionado. A alternativa privada de financiamento, ela é cada vez mais importante, necessária, e Márcio, vai tomar o lado maior do crédito para o setor. Agora, dá para o produtor rural, doutor, trabalhar sem crédito rural? Por que ele é tão importante assim, né? Além disso, quais são os benefícios dos outros empreendedores do agro conhecerem aí, terem acesso a essas novas fontes de financiamento? Ah, perfeito, Márcio. Olha, sim, dá. Hoje, né, a iniciativa que foi aqui colocada, né, da Comissão de Valores Imobiliários, de levar e difundir esses instrumentos muito mais perto, né, do raio da produção, vamos dizer assim, em larga escala nas regiões produtoras, é fazer com que esses instrumentos sejam mais conhecidos, mais acessíveis, né? Hoje, você poder utilizar instrumentos de proteção de risco, você poder utilizar de recursos mais baratos, porque você tem outras fontes de financiamento concorrentes, né, com as já existentes, principalmente do mercado bancário, eu acho que vai fazer, né, uma concorrência sadia, vai fazer uma desintermediação bancária, facilitando a experiência do produtor rural. E esse é muito do objeto desses convênios que a gente acabou de se referir aqui. Doutor Renato, olha só, e como é que o produtor vai ter acesso, né, a esses benefícios, essas novas modalidades ou possibilidades dentro do mercado de capitais, por causa dessa cooperação técnica? Perfeito, olha só, a gente hoje tem um instrumento que é fundamental para a atividade, Maci, naquela fatia, né, fração desta equação, do que que é e como é colocado esse recurso, parte de recurso público, parte de recurso de tradings, né, que financiam, antecipam o preço da produção futura, também do barter, da troca, né, de insumos com a CPR e isso já ocorre. O que nós estamos querendo é ampliar isso, esses mesmos instrumentos, por exemplo, a célula de produto rural, né, hoje utilizada para essa troca na compra, na aquisição de insumos, ela pode ir ao mercado de capitais, né, através de uma operação de certificado de recebíveis do agronegócio, como já é muito feita via revendas e distribuidoras de insumos. Outra grande fonte, também, através dos fundos de investimento das cadeias agroindustriais, os fiados, né, recente também, legislação que veio ainda ampliar essa possibilidade, é fomentar, sim, todos esses instrumentos de crédito, contratos comerciais, duplicatas, né, são geradas nas relações entre produtores e os seus agentes ou parceiros econômicos, é poder traduzi-los, poder embalá-los e levá-los ao mercado de capitais, numa distribuição desses papéis, né, né, junto à população, seja ela urbana, seja ela rural, participar do financiamento de uma atividade tão importante, né, obtendo, sim, remuneração desse capital investido, ao mesmo tempo, né, financiando uma atividade tão essencial e fundamental como o nosso agronegócio. Doutor Renato Buranello, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Doutor, muito obrigado, senhor, pelas explicações. Eu que agradeço, Márcio, é um prazer estar aqui com você. Alegria nossa também, volte sempre. Boa noite, doutor.